Exames apontam que o coração do baterista do Foo Fighters tinha o dobro do peso normal e entrou em colapso depois do uso de drogas. A gente tem mais informações com Arthur Queiroz. Mais de 10 substâncias são encontradas no coração de Taylor Hawkins, entre elas maconha, antidepressivos e opioides. Exames revelaram que o coração do baterista do Foo Fighters tinha o dobro do tamanho normal. Um relatório preliminar havia indicado que as autoridades encontraram no quarto do hotel onde Hawkins estava, na Colômbia, uma substância branca similar à cocaína. O músico de 50 anos de idade morreu dois dias antes do show que o Foo Fighters faria no Lollapalooza Brasil. Tristeza, né gente? Estão jovens, 50 anos de idade. Já havia passado por um problema de drogas, já havia ficado limpo. Tinha parado inclusive de fumar cigarro, né? Estava pegando super leve e de repente teve uma recaída, sei lá, desde quando, né? Ele tá nessa. Mas a coisa aparentemente escalou. Um super baterista, hein? Um tremendo. Super baterista. Super músico, né? Cantava também. Completinho, né? Vários momentos lá, o Dave Grohl, que é baterista, né? De formação, ia pra bateria. Era ele que cantava as músicas, músicas do Queen, inclusive. Que tristeza pra ele, pra família. E pro próprio Dave Grohl, né? Que já passou pelo trauma do Kurt Cobain, na época do Nirvana. Agora perde mais um companheiro de novo numa banda que tinha só três membros. Ficaram dois. O Foo Fighters vai continuar? Tudo bastante triste, né? O assunto acabou ficando escondido pela polêmica envolvendo o TSE, mas bem triste mesmo. Claro que a família não vai estar nos ouvindo, mas um abraço aos fãs, então. Estão consternados.